Olá amigos e amigas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Arte dos Irmãos e o canal O Que Precisa. Eu sou o Jefferson e eu sou o André. No vídeo de hoje vamos fazer galinha com mandioca, muito deliciosa, saborosa e você vai ver essa receita aqui no nosso canal. É isso aí pessoal, a gente só gostaria de mandar um abraço para a nossa inscrita do canal, a Maria das Graças Santos e o netinho dela, o Cristo, que eles assistem todos os nossos vídeos. Então um abraço aí para vocês. Então sem muito papo galera, vamos aprender a fazer essa receita. Vamos lá. E é isso aí amiguinhos, então vamos lá. Aqui eu tenho a banha da galinha que eu reservei para a gente não colocar óleo. Então nós vamos derreter essa banha da galinha e vamos, depois que derreter, né, vamos tirar essa banha que sobrou aqui. Vamos removê-la da nossa panela e vamos colocar aqui três dentes de alho. Vamos colocar meia cebola picada. Fiquem à vontade, se vocês gostam de alho, coloquem bastante alho, eu amo alho. E cebola vocês colocam também, tanto que vocês desejarem. Eu só coloquei meio. Aqui é só um modo, mas se vocês quiserem acrescentar mais tempero, tempero ele é a gosto. Agora nós vamos colocar, depois que refogou a cebola e o alho, nós vamos colocar safrão, também a gosto. Vamos dar uma mexidinha aqui, nós vamos acrescentar aqui também colorau, também a gosto. Vamos acrescentar aqui também, vamos lá, né, vamos acrescentar aqui pimenta do reino. Eita, que fica saborosa. Não coloque muito, senão vai ficar muito ardido. E vamos colocar sal. Esses temperos aqui é tudo a gosto. Então o sal é sempre bom colocar um pouquinho só, porque se faltar a gente vai acrescentando. Agora se colocar muito vai ficar salgado. E aqui eu tenho a galinha. Eu tenho só a metade da galinha, porque a minha galinha era grande. Então eu já lavei minha galinha com limão. Se você não tiver limão, você pode lavar sua galinha com vinagre. Mas o limão é o melhor, pessoal. O limão é o melhor para lavar a galinha, porque o sabor fica ainda mais delicioso. Particularmente eu gosto muito. Vamos aqui refogar essa galinha. Vamos refogar ela. Nós, de início, nós não vamos colocar água. Nós vamos deixar ela refogar, porque ela mesmo vai soltar a água dela mesmo. Tá certo? Então, depois que nós misturamos aqui bem, nós vamos fechar a panela. Deixar ela refogar e pôr 10 minutinhos. 10 minutinhos. Então, após os 10 minutos, vamos tirar a pressão. E vocês vão ver aqui como ficou ela refogada. Veja como ela soltou a água. Então, não tem necessidade de acrescentar água antes de refogar. Porque aqui ela pega até mais o sabor, fica mais deliciosa. Então, depois que refogou, agora que nós vamos acrescentar água. Olha só. Então, como eu quero fazer essa galinha com macaxeira, eu vou precisar dela com mais caldo. Eu também vou comer ela com cuscuz. Aí vai ficar deliciosa. Aí eu vou acrescentar aqui 300 ml de água. 300 ml de água. Vamos lá. Agora, nós vamos deixá-la cozinhar por 30 minutos. Por 30 minutos. Dependendo da sua panela, pode ser até menos. Porque a minha panela, ela foge muito a pressão. Ela solta muita pressão. Então, eu vou deixar por 30 minutinhos. Então, após os 30 minutos, ela já está pronta. Foi 30 minutos certinho. Olha só aqui. Deixa eu pegar aqui a colher. Eita, que o cheiro está delicioso. Então, galinha. Sem cheiro verde, não é galinha. Então, vamos colocar aqui cheiro verde a gosto. E vamos deixá-la cozinhar só um pouquinho. Não precisa mais colocar na pressão. Que a galinha já está mole. Aqui é só para deixar o cheiro verde agir aqui na nossa galinha caipira. Muito delicioso. Quero agradecer a vocês aí que estão curtindo o nosso canal. Vocês que estão aí compartilhando. Deixando um comentário. E se você ainda não é inscrito. Chegou aqui por um acaso. Se inscreva aí no canal. Ative o sininho. Que vem muita novidade por aí. E agradeço a todos vocês. E pedimos que compartilhem para a gente chegar a 100 mil inscritos. Já estamos com 60 mil. Estamos quase lá, pessoal. Falta apenas 40 mil. E nós vamos chegar. Até final de março. Nós vamos chegar aí a 100 mil inscritos. Então, finalizando aqui a nossa galinha. Já coloquei no recipiente. Porque agora eu vou acrescentar a mandioca. Ou macaxeira, como você conhece. E eu comprei um quilo. Cozinei ela por fora. Eu prefiro cozinhar ela por fora. E depois eu vou só acrescentar aqui na galinha. Se vocês quiserem colocar na panela de pressão. E deixar ferver só um pouquinho. Para a mandioca pegar mais o gosto da galinha. Não tem problema. Vai ficar muito bom. Então, esse foi o nosso vídeo, pessoal. E agora eu vou experimentar essa galinha para vocês. E é isso, amiguinhos. Então, vamos ver como ficou a nossa receita aqui de galinha com mandioca. Ficou deliciosa. Então, vamos provar agora. Não é isso aí, maninho? É isso aí. Vamos lá pegar aqui, pessoal. O meu eu vou querer só com arroz. O Andrei colocou cuscuz porque ele quis. E não é para pegar asa, não. Porque eu gosto de asa. Vou pegar logo essa aqui. É isso aí, amiguinhos. Então, vamos lá aqui experimentar essa receita deliciosa. Vamos lá, galera. Vamos ver se ficou boa mesmo. Com certeza ficou que é o que fiz. Muito boa, galera. E para você comer aí no seu final de semana, no feriado, chama a família. Vocês com certeza vão gostar dessa galinha, galera. Então, se você gostou dessa receita, você já sabe o que o pessoal faz. Dá um joinha, se inscreve no canal e ativa aí o sininho para você receber todas as notificações aqui do nosso canal. Tá certo, amiguinho? Queria mandar um beijo aqui para a minha gata, a Cláudia. Beijo, bebê. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.